Evangelho de Marcos 7, de 31 a 37 Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém Mas quanto mais eles recomendavam, mais eles divulgavam Muito impressionado diziam, ele tem feito bem em todas as coisas Ao surdo faz ouvir e aos mudos falar Palavra da salvação Glória a vós Senhor, que as palavras do Evangelho apaguem nossos pecados